Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudade, sem você aqui Eu morro de saudade, sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você Fala o que acontece, eu morro de saudade, sem você aqui dentro de mim Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui